O mundo meio desligado Eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Me vejo a hora de lhe dizer É que o tudo que eu decorei Depois eu vejo que eu já sonhei Você vai sentir, mas por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me quinta Não leve a mão Não leve a mão O mundo meio desligado Eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Me vejo a hora de lhe dizer É que o tudo que eu decorei Depois eu vejo Eu já sonhei Você vai sentir, mas por favor Não leve a mão Não leve a mão Só quero Que você me quinta Não leve a mão Não leve a mão Então Peço